Música Diversos são os setores para o bom funcionamento da Câmara Municipal de João Pessoa. Em meio a todos os projetos e requerimentos, uma equipe trabalha para manter toda a organização e andamento dos mesmos. Um deles é o setor do expediente. Para ele, são encaminhados todos os requerimentos dos vereadores. Os requerimentos são solicitações, de fato todas são proposituras, mas especificamente os requerimentos são solicitações a várias demandas, que podem ser internas, como por exemplo, solicitação de sessão, sessão solene ou especial, audiência, que é feita ao plenário, ou então uma solicitação de calçamento de rua, conserto de encanamento para as diversas secretarias. Os projetos de lei vão especificamente tratar de assuntos relacionados ao município. Então, a gestão municipal, o tratamento legal do município. Essas indicações, que também chegam aqui ao setor do expediente, são especificamente demandas, que são específicas do município, do ente municipal, e que os vereadores solicitam para que eles façam cumprir uma determinada demanda. Então, por exemplo, indicar a criação de uma secretaria, que é uma atribuição do executivo, e os vereadores solicitam por meio de uma indicação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto